Imagens da noite de 1 de julho de 2020, em Nablus, na Cisjordânia. É uma guerra interminável que começou em 1948, no dia em que Israel declarou unilateralmente a independência. Israel ocupou territórios e desalogou populações palestinianas, tem menosprezado resoluções das Nações Unidas que conderam as políticas de segregação e violência que pratica sobre os palestinianos. Israel conta com dois fatores, o apoio de muitos países ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos, e a oposição palestiniana que em 74 anos nunca vacilou. O que se está a passar em Nablus, na Cisjordânia, é apenas mais um episódio dessa resistência. À passagem de uma caravana de judeus a caminho de um santuário religioso, os palestinianos atacaram com pedras e o exército israelita respondeu com tiros e gás lacrimogéneo. Os palestinianos subiram a parada com um coquetel de Molotov. Os soldados israelitas responderam com mais tiros. O resultado disto só pode ser mais mortos e feridos. Mas a peregrinação dos judeus por território palestiniano não se fez.